E aí, Posso? Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! Namastê, bitch! E eu tô muito bem, obrigado por perguntar. E eu não vou ficar te enrolando porque hoje tem mais uma tag. Então vamos começar? Ok, então o nome dessa tag é Aparências e ela é composta por nove perguntas. Vou precisar da ajuda aqui do celular pra ler. Então não vou ficar te enrolando. Pergunta número um. Qual é a primeira coisa que te chama atenção num vídeo? A primeira coisa que me chama atenção num vídeo é a espontaneidade da pessoa. Eu detesto assistir um vídeo onde você percebe claramente que a pessoa é fake. Que a pessoa tá tentando vender alguma coisa, alguma imagem que não seja verdadeira. Tentando vender um serviço que você sabe que não é muito bom. O que eu gosto, o que eu acho que é a grande magia da internet, a grande magia do YouTube, Vimeo e outras mídias sociais é exatamente o fato de não ter que ser perfeito, de não ter que ser tudo bonitinho, tudo muito bem editado. Eu sei que eu sou neurótico por edição, mas o que me encanta de verdade é ver que o vídeo foi feito na correria do dia a dia. Foi feito da forma mais pura e real. Então isso é que me chama atenção. Verdade. Pergunta número 2. Aparência é importante? Bom, depende do que a gente vai estar falando sobre aparência. Se você for estar falando sobre aparência da pessoa, eu acho que sempre é muito bom você se cuidar, como por exemplo, estar com o cabelo bem cuidado. Mas eu acho que é importante você ser pelo menos uma pessoa seada, uma pessoa limpa, uma pessoa cheirosa. Eu sou um cara que eu não sou ligado em maquiagem. Eu não gosto dessas coisas, eu não sou cheio de frescura para cremes e tudo mais. Tem um monte, tem um monte de shampoo diferente, um monte de condicionador, um monte de coisa, perfumes. Mas eu sou um cara muito simples, eu vou sempre no básico. Então para mim é importante estar com unha bem cortada. Eu nem tenho esse negócio de cortar cutícula, nada disso, não tenho nem paciência. Mas assim, cortar unha, barba feita, isso esquece, abafa, né? Porque eu faço quando eu tenho que fazer. Mas tem essa aparência limpa, aparência de banho tomado, aparência de pessoa que se cuida. Não tem coisa mais chique do que tomar banho, tá? Então, nesse sentido, a aparência é importante sim. Agora, se a gente for falar do fato de uma pessoa viver de aparência, aí eu acho muito brega, acho pobre, não acho digno, não acho um terror. Não tem coisa mais ridícula do que aquela pessoa que ganha uma miséria, não faz nada, não vive a vida, mas tem que juntar dinheiro, assim, 10 meses de salário para depois comprar uma calça num crediário daquela marca porque é chique. Isso não é chique. Ser chique é ser você, ser chique é você usar o que você tem da melhor forma e você ser feliz. Isso sim é que é ser rico, tá? Então nesse sentido eu sou bem rico. Então a aparência é importante e não é, depende da forma como você usa. Próxima pergunta, pergunta número 3. Você se produz para fazer os seus vídeos? Se sim, dê uma dica. Não me produzo, sou desleixado nesse sentido, mas já falei antes. Tomo banho, uso perfume, estou sempre tentando estar com o cabelo ajeitado, se é para estar desajeitado, mas é um desajeitado que eu fiz. Então, isso é o básico. Mas eu estou sempre usando roupa do dia a dia, não tem essas coisas, ah, agora vou colocar a melhor roupa, roupa que eu uso para trabalhar ou para ir para uma festa super chique. Não. Quando eu faço os meus vídeos, claro que eu tenho que estar legal, eu tento estar legal, mas eu tento mostrar essa verdade daquele momento. Então assim, agora que eu estou conversando com você, eu já estava usando esse tipo de camiseta. Então eu só coloquei o óculos, que daí eu ia acabar enxergando melhor. Eu usei esse óculos só para enxergar de perto. E na verdade é muito legal, porque o óculos me dá a sensação que eu estou vendo o mundo em HD. Enfim, isso não tem nada a ver com o vídeo. Mas enfim, não me produzo. Então a dica que eu dou é, no meu caso, a dica é passa perfume mesmo que a outra pessoa não sinta, mas pelo menos você sente. Dá para perceber que eu sou neurótico por cheiro, né? Então é isso, a única coisa que eu faço é passar perfume para estar sempre cheiroso. Mas eu passo perfume até para dormir, né? Então, abafo. Próxima pergunta. Pergunta número 4. Diga o que te vem à cabeça com essas duas palavras. Primeira palavra, áudio. Áudio tem que estar audível. O áudio tem que estar claro. Eu sei que quando a gente faz vídeo para a internet a gente não tem o melhor equipamento. Mas se pelo menos você tem a preocupação de que a pessoa consiga te ouvir de forma clara, já está valendo, tá? É por isso que isso aqui é internet e não é televisão. Então, áudio. Um áudio claro que a pessoa consiga te ouvir, legal. Próxima palavra. Imagem ou vídeo. Estranho, né? Mas eu acho que o áudio tem que estar até melhor do que o vídeo. Se bem que no meu caso isso não funciona. Mas é verdade. Você até consegue assistir um vídeo que a imagem não esteja tão boa. Mas se você conseguir ouvir, vai. Agora, um vídeo com uma imagem linda e maravilhosa e com o áudio distorcido, fora de sincronia, que não está claro, as pessoas não assistem. Então, ambas as coisas são importantes. O áudio é muito importante. A imagem também é muito importante. Mas se você conseguir assistir de uma forma ok, já está valendo. Então, as duas coisas são muito importantes. A primeira coisa que vem na minha cabeça, com as duas palavras, importante para quem está produzindo conteúdo de audiovisual. Próxima pergunta, pergunta número 5. Que tipos de comentários mais te incomodam? Não existe tipo de comentário que me incomoda. Nossa, eu estou um desleixo jogado aqui, né? Nessa minha cadeira. Mas essa cadeira é uma delícia para ficar assim, jogado, sem fazer nada. Volta para o texto, Emerson. Volta para a pergunta. Então, vamos lá. Não existe comentário que me incomoda. Já existiu. Já fiquei pé da vida roxo, querendo matar uns e outros com alguns comentários. Mas aí eu aprendi que internet é terra de ninguém. Por quê? Porque as pessoas se sentem protegidas pelo fato de estarem do outro lado da telinha ali. E às vezes você não tem noção de quem é essa pessoa. E é engraçado porque na internet, as pessoas falam o que elas querem. Elas te ofendem de forma gratuita. E tudo bem. Porque não é aquela coisa imediatista, né? Você fala uma coisa agora, eu falo ali, isso demora um tempo. Enfim. Por que eu estou te falando isso? Se você que produz vídeo for se incomodar com alguns comentários, você vai ficar maluco. Não tem jeito. Mas todo mundo passa por isso. Quando o canal começa a crescer, não vai ter jeito. Você vai ter haters, você vai ter pessoas que vão te falar barbaridades. Claro que às vezes eu tenho vontade de responder, mas aí eu penso, ah, é muito, muito, muito esforço para muita merda, né? Então hoje eu leio e falo, ah, se o comentário é ultra, é mega racista ou coisas parecidas, eu apago e acabo bloqueando a pessoa. Mas se for só um comentário me xingando, um comentário falando besteira, eu deixo lá, sabe por quê? Que é para mostrar para as pessoas que existem pessoas que são desagradáveis, que são pessoas hipócritas, que são pessoas que não valem a pena, não valem nem a pena o meu esforço em tentar apagar. Então, hoje não me incomoda em absolutamente nada. Para mim é normal, já acostumei com isso na internet, tá? Porque do mesmo jeito que você recebe muitos comentários ruins, a grande maioria ainda são de comentários de amor, comentários das pessoas que gostam de você, comentários de pessoas que às vezes discordam do que você está falando, mas te oferece uma forma de pensar de forma diferente. Então, esse tipo de comentário é o que vale a pena. Então, por que eu vou me preocupar com o outro? Não. Então, vamos lá. Vamos para a próxima pergunta, que é a pergunta número 6. Você é sincero no que diz? Sou sincero no que digo sim. E, aliás, isso é um grande problema. E eu estou tentando, estou aprendendo a ficar às vezes de boca calada, porque muita sinceridade às vezes machuca, muita sinceridade às vezes é desnecessária. Não tem coisa pior do que você jorrar, você jogar a sua sinceridade para uma pessoa que não pediu aquilo. Então, nesse sentido, quem fala o que quer, escuta o que não quer. Agora, essa pessoa me perguntou alguma coisa. Eu não vou mentir. Se eu não quiser magoar essa pessoa, eu não vou falar a verdade, mas eu vou omitir. Então, são coisas que você aprende com o passar do tempo. Quando a idade vai chegando, você aprende que às vezes é bom você omitir para não magoar. Mas sinceridade é algo que está muito presente na minha vida. E, pelo menos aqui, nesses vídeos, eu sou um milhão por cento sincero. Eu não tento te ludibriar para tentar te vender alguma coisa, alguma imagem, seja lá o que for. Então, eu falo aqui o que eu sinto. Se eu tiver pé da vida, você vai me ver pé da vida. Se eu estiver alegre, muito que bem. Se eu estiver muito triste, aí eu nem gravo vídeo, tá? Então, é isso. Sinceridade, eu acho que vale a pena sim, mas com ponderação, tá? Cuidado para a sua sinceridade e não magoar outra pessoa. Mas no vídeo, sinceridade sempre. Próxima pergunta, que é a pergunta número 7. Se você tivesse que indicar um dos seus inscritos, quem indicaria sem pensar? Não dá, tem que pensar. Mas vamos ver. A primeira pessoa que veio à cabeça agora, Madame Frufru. Porque eu estava assistindo a Madame Frufru há mais ou menos uns 10 minutos, antes de gravar esse vídeo. Adoro, adoro. Acho uma linda. Viajo muito com ela, então, Madame Frufru, pela oportunidade que ela me dá de viajar, e ela também acaba me despertando essa vontade de visitar e conhecer aquele lugar que ela mostra. Porque às vezes, eu viajo com algumas pessoas através dos vídeos, e eu acho isso muito legal. E às vezes, o simples fato de viajar e estar naquele lugar, faz com que eu tenha certeza que, ah, tá bom, essa experiência já valeu a pena, não vou precisar ir para lá, não. Se bem que viajar sempre é muito bom. Mas a Madame Frufru, ela sempre me dá vontade de querer conhecer aquele lugar, de querer estar naquele lugar, e eu adoro isso. Então, Madame Frufru, essa linda que está aí do meu lado, tá? No vídeo. Próxima pergunta, que é a pergunta número 8, ou 8. Definam você mesmo em três palavras. Lindo, rico e modesto. Ué, lindo está longe, rico está quase impossível e modesto. Ixi, mas vai, falando verdade, centrado, ansioso, teimoso. Abafo. Ok, última pergunta, que é a pergunta número 9. Tem algum canal que você se identifique que é a sua cara? Se sim, cite no máximo três. Ah, me desculpa, mas eu não vou citar três, eu vou citar quatro, porque tem o meu grupo, que faz parte do Hangout dos Amigos, são pessoas que eu me identifico, são pessoas que eu adoro, são pessoas que são a minha cara, então eles são Dani Delanos, Elisa Barradas, Zé Lidal Pai, e o Carlos Vieites. Ei, nome complicado, né? Eu vou falar mais uma aqui, que eu me identifico muito, que eu adoro, que é a Cacau Xorges. Falei cinco, desculpa sair um pouco do foco, mas não perguntou de sinceridade, então fui sincero, queria falar cinco, falei cinco. Então eu vou ficar por aqui, roncando, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência, e a gente se vê no próximo vídeo, Namastê Beach, Tchau! Eu vou dormir, que eu ganho mais. Tchau! Vai, 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 vai! Tchau! Tchau! Tchau!